Isso aí pessoal, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí para vocês e vamos filmar aqui esse caminhão antigo F600, olha só. O caminhão já está parado há mais de 20 anos pessoal. Esse aqui é um F600, caminhão antigo, olha só aqui ó, os pneus dele já está até murcho. Olha só a frente desse caminhão, bem bonito hein, ó, Ford, olha o emblema Ford brasileiro, motor V8. Aí ó, F600, vamos, deixa eu ver aqui a cabine do caminhão. Deixa eu pegar a iluminação aqui para clarear aqui para ficar bem, mostrar certinho aqui para vocês, olha só o painel dele ó. Ó, ainda funciona para abaixar e erguer o vidro hein. Pessoal, um caminhão aí bem conservado, caminhão é todo original, não é reformado, caminhão original. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos ver se eu mostro do outro lado. Aqui está o Baiano, nosso comentarista, está me acompanhando aí hoje nessas filmagens, ali a buzina do caminhão ali em cima. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o motor, deixa eu dar uma olhada desse lado aqui. Ó, aqui é onde é o tanque de gasolina, isso mesmo, é gasolina. Esse caminhão era movido a gasolina. Olha o câmbio. Olha o câmbio. Olha o câmbio. Olha o câmbio. Olha. Olha o câmbio. Agora nós vamos mostrar o motor aqui do caminhão. É. É. Isso aqui ergue, Baiano, será? Vê se você consegue dar uma erguida aí. Aqui, vê se... Aí, ergueu, ergueu. Deixa eu mostrar aqui o motor. Olha só, pessoal, o motor. Motorzão Ford aí, ó. É o motor V8, a gasolina. Olha, esse aqui é o carburador, ó. Aqui é o filtro de ar. Ali é a bobina, ó. A vermelhinha ali é a bobina. alternador, bomba d'água. Deixa eu mostrar o outro lado. Olha só, aqui é a distribuição, ó. Pode ver que tem oito pontas de vela ali, ó, porque ele é V8. aqui é a bobina, como eu falei pra vocês. É um belo motor, hein, Baiano? Pode baixar aí o capô. Deixa eu mostrar aqui por trás. E depois o Baiano vai comentar um pouquinho sobre o caminhão. Vamos ver o que o Baiano fala aí do caminhão. O que ele achou. A gente vê que é um caminhão bem conservado, né, pessoal, ó. E, ó, como eu falei, ó, placa amarela, ó. A da frente, a da frente, ela, a ferrugem tomou conta. Agora aqui não, ó. Aqui atrás a gente vê que a plaquinha amarela. Isso é muito antigo. Vinte anos parado, hein. Vinte anos parado. Agora aqui o... Vamos pegar o comentário do Baiano? Baiano, fala um pouquinho pra nós aí sobre o caminhão. O que você acha do caminhão? Quanto tempo você acha que tá parado? Se compensa arrumar, se não compensa? Rapaz, pode ficar muito caro. Tenho certeza absoluta. Se for a causa, não sabe. Se mandar reformar, fica mais caro o moio que o peixe. Mas, infelizmente, é melhor vender assim. Um cara que compra, que reforma e já tem as manhas, certo? Ele mesmo compra, ele mesmo reforma, pinta. Ele mesmo. Fica muito mais barato. Mas se for mesmo pra gente comprar e reformar, fica caro o moio. Não sei se vende. Se vende também, que é uma grana boa. Esse caminhão antigo é muito caro. R$ 30,50 já vai cacetada pra frente. Não pra trás, pra frente. Entendeu? Já andava muitos quilômetros. Muitos petróleo, muitos pneus, certo? Puxa muito arroz, café, agudão. Então, não recompensa, gente. Vocês entenderam? Hoje, uma tábua dessa, pra reformar, fica muito caro. Parafuso, mão de obra, certo? Então, pra quem sabe reforma, pra quem não sabe, melhor deixar encostado. Tô certo ou errado. Mas se for vender, ela tem uma grana boa. Falou, gente. Muito obrigado. Desculpa. Se eu falei alguma coisa errada, vocês podem dar risada que não tem problema. Mas eu falei uma coisa tão certa hoje. Muito obrigado. Falou. É isso aí. Esse foi o comentário do Baiano Arrancador de Toco, nosso comentarista aí. E sobre o caminhão, esse caminhão aqui, a princípio, não está à venda. Mas a proprietária recusou R$ 100 mil nesse caminhão. Então, pessoal, o que quiser comprar, então, não venham com menos de R$ 100 mil, pessoal. Porque R$ 100 mil ela recusou nesse caminhão, tá? Então, de repente, se você tiver uma oferta acima de R$ 100 mil, e se tiver interesse, eu posso passar pra ela aí o valor que vocês queiram dar nesse caminhão. Como eu disse, o valor aí de R$ 100 mil já foi dado nesse caminhão e a proprietária não quis vender, beleza? Então, não esqueça, comente, compartilhe, deixe o like e se inscreva, você que não é inscrito aqui na TV Pardal. Um abraço e até a próxima semana com mais um vídeo. Olá, amigo Marcos Rony, TV Pardal. Daqui, Bruno, do canal português Abandonados e Esquecidos, para te mandar um grande abraço aí para o Brasil e desejar sucesso no teu canal e que rapidamente atinjas os 100 mil inscritos. Venho te pedir que me dês uma força junto do povo brasileiro e, em particular, junto dos teus inscritos, para ver se algum pessoal se vem inscrever no meu pequeno canal. Pois o meu canal é pequeno, precisa de crescer, mas tem muitos vídeos, tenho muitos locais abandonados, fantásticos para vos mostrar, e é isto. Venho pedir o teu apoio junto dos teus inscritos, junto do povo brasileiro, para que se venham inscrever no meu canal, para que venham dar uma força a este pequeno canal, de maneira a que ele possa continuar a crescer e que eu possa levar até vocês mais lugares fantásticos. Amigo Marcos, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio e tamo juntos. Tchau, tchau.